Entra a força excelsa da... Para naquila! Entra a força excelsa da... Tema-seus... Entra a força e até a força excelsa da... Entra a força excelsa da... Naquila e o que eu perdi... Entra a força excelsa da... Tei, ótimo, beijo... Entra a força excelsa da... Entra a força excelsa da... A força excelsa da... Tchau.